Estão a gostar de um veículo que permite conhecer a cidade de uma forma muito diferente. Desde maio, que um autocarro anfíbio percorre a capital numa hora de viagem, género 2 em 1. Passa pelas ruas mais emblemáticas de Lisboa e depois, 30 minutos, a navegar no testo. Passa quase por um autocarro turístico normal, mas o que muitos ainda não sabem. E o que outros andam a descobrir é que a Lola, como eles chamam, anda tão bem na terra como na água. A nossa viagem começa agora. Bem-vindos a bordo, bem-vindos à IboTrip e bem-vindos a Lisboa. Percorremos algumas das ruas mais emblemáticas de Lisboa, do terreiro, do passo até à Avenida da Liberdade. Sempre com muita história para contar. Aqui embaixo, nas tapas, está a reconstrução da cidade de Lisboa. Já ouviram falar de atração às quatro? Não ouviram? Ali está a forma como Lisboa foi reconstruída. Atração às quatro cavalos, aos quatro pulos, aos quatro boas, às quatro pessoas. Até aqui, roteiro turístico comum, mas a expectativa está, é centrada em Belém. Com o Tejo à vista, é na toca do bom sucesso que vamos finalmente embarcar. David deixa de ser um turista. Passa a ser o nosso marinheiro. É diferente, é sentir aquele balançar, mas a história, o guia é muito engraçado também, dizem um pouco mais ansiedade. Acho que sim, acho que vale a pena. Deve ser a parte mais engraçada, é mais diferente. Foi a sensação. Não, foi giríssimo, foi giríssimo, porque eu pensei que era mais difícil entrar, mas não é facílimo e é muito confortável até. Não muda grande coisa, na realidade, mudam as habilitações e as rodas não encolhem, ao contrário do que as pessoas possam pensar, isso daí no filme de James Bond, elas acabam por descer mais. Passamos a ligar a nossa consola marítima e lá vemos nós, zarpando ao sabor do vento. A Alice e o Leme fazem navegar estas 100 toneladas das 40 pessoas a bordo. Todas são portuguesas e apenas duas não são de Lisboa. Com isto percebemos que os lisboetas querem ver a cidade com outros olhos. Entra-se na água e vai-se por terra, tanto é um passeio diferente dos outros. Eu nunca tinha tido esta perspectiva. Não, nunca tinha tido esta perspectiva. Há muitos anos havia um barco que ia para as paraias que entrava na água, mas não era metade-metade, era só na água. Eu gosto imenso de Lisboa e acho que nós, vivendo cá, devemos também fazer sightseeing e dar a conhecer. E aproveitei e pedi à minha amiga presa e aos filhos dela, que são negros do meu marido, e viemos todos com os meus filhos e viemos-vos mostrar mais um tour muito engraçado desta cidade. A viagem pelo Tejo faz-se bem devagar, afinal, este é sem dúvida o momento mais esperado. Nós estamos a fazer 4.5 nós, estamos contra a maré. Com a maré somos capazes de ir até 7, 8 nós, com muita sorte, vento a favor. Mas nós também somos um barco de passeio. A ideia é andarmos devagarinho, a passear. O que significa se fôssemos na estrada e íamos em quanto? 5 nós, por 2, 10, 8 quilômetros, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Estava a vir ali à frente? Não, não, à frente ou atrás é igual. Não, não, tens-me a conduzir. Ah, conduzir, puxá, mas tens-me a conduzir esta coisa. Olha, e quando passamos para a água? Agarrou-se? Deu medo? Não, não tive medo nenhum, pá. Já sou-me a roupa mesmo, não é? E a viagem de 90 minutos correu muito bem. Nos meses de verão, a bola sai 6 vezes por dia. E os bilhetes vão dos 15 aos 25 euros. Em breve, haverá mais um autocarro anfíbio a percorrer as ruas e as águas de Lisboa. Um outro encontro...